Camila Rodrigues está lá às margens do Araguaia e o Tayron está dizendo, olha vamos chamar a Camila agora porque ela está no sol, tadinha, ela não está no sol, Tayron, ela está na sombra, é sombra e água fresca, né, como a gente diz, Camila, boa tarde, que vida difícil essa aí para você. Não é? Está difícil demais, viu, Loares? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estou de volta ao Rio Araguaia em Aruanã e eu estou aqui com o meu parceiro aqui, eu achei esse cachorro por aqui, não sei o nome dele, o João falou que ele tem cara de, ó, limpeza depois, meu filho, olha aqui para essa sensação que você está ao vivo. O João falou que ele chama Shazam, o Neonão falou que ele chama Pingo, daqui a pouco a gente descobre o nome dele, mas o fato é que agora a gente tem esse parceirinho aqui, ó, para acompanhar a gente na temporada Araguaia. E aí, ô Loares, agora eu vou pedir licença para o meu amigo, só um minutinho, que a gente vai levantar aqui, que a gente está num rancho que foi montado para ser um barro. O pessoal, inclusive, está ali atrás ainda, trabalhando, porque eles estão correndo contra o tempo para deixar tudo pronto até o dia 1º. Eles começam a funcionar, então, dia 1º de julho, mas como vocês podem ver, ó, já está quase tudo praticamente pronto e já tem turista aqui aproveitando essa parte que está pronta. Essas amigas aqui, o grupo de amigas que veio de Trindade, né? A Gisele está aqui comigo. Gisele, me conta um pouco. Não é a primeira vez que você vem, né? Boa tarde. Boa tarde. Não, eu, desde pequena, a gente tem uma família aqui, né? A parte da minha mãe, todo ano a gente vem para cá. E aí, nós trouxemos hoje mais uma amiga, que o netinho dela queria conhecer a praia, só que não queria andar de vião. Eu falei, então, vamos para a praia. Praia do Cerrado. É, é. Aí ele veio para cá. O netinho dela, inclusive, é o Miguel, que está ali, ó, já aproveitando a praia. Menina, é um lugar muito bom para criança, né? Ótimo. Tem a linhagem aqui, onde que eles podem brincar, né? A gente pode ficar tranquilo. E hoje está bom que está assim, só nós aqui, né? Está tranquilo. Dando a abertura. Vocês chegaram que dia, vão embora que dia? A gente chegou ontem, lá para o dia 9 a gente vai embora, até o final de semana que vem. E por que escolheu o Araguaia para passar essa parte das férias? Ah, eu acho que aqui é um, é nosso, né? Então a gente nasceu, foi criada aqui, então todo ano a gente está aqui. É uma nostalgia, né? De família, da nossa família mesmo, uma tradição. Acho que é tradição de todo goiano, né? Vem para cá. Terapia, inclusive, né? Nossa, e coisa mais linda, uma paz na vida, né? Então é aqui. Muito obrigada pela sua participação, Luares. A expectativa é de receber, só nesse trecho aqui de Aruanã, obrigado, viu meninas? Bom passeio para vocês, boa estadia aqui em Aruanã. A expectativa, Luares, é de só a Aruanã receber mais de 500 mil pessoas. Ao todo aqui, né? Nas cidades que são banhadas pelo Rio Araguaia, mais de um milhão de pessoas. Para ver essa paisagem, desfrutar desse momento. A gente agora tem ainda, né, Luares, o mês de julho inteiro pela frente. Para o pessoal vir aproveitar, trazer as crianças, trazer os animaizinhos também, os pets. Para vir para cá, ó, refrescar. Tem terapia melhor do que essa? Tem, né? Ô, Camila, agora, aí está friozinho, como é que está o clima, assim, para a gente, até para saber que tipo de roupa levar para quem vai passar a temporada aí. Ó, eu estava conversando com o pessoal, porque a gente chegou, era por volta de 11 horas da manhã. Eu perguntei para eles como é que está amanhã, né, durante a manhã aqui, noite e manhã. Eles disseram que está com uma amplitude térmica muito grande, né? O que é isso? A gente passa aí o início da manhã, a madrugada, início da manhã, bem fria. E agora está bastante quente, muito calor. Então, você tem que trazer aí roupa para essas duas estações, né? Tanto para aguentar o friozinho da manhã, quanto também para ficar mais à vontade e tranquilo aqui durante a tarde. Mas a recomendação, Luares, é que a gente use, né, aquelas blusas de UV, né? Quem puder ir, principalmente colocar nas crianças também, para poder não ficar tão exposto, né, ao sol aqui. Porque aqui, realmente, olha só o céu. Não tem uma nuvem, solzão, lindo. O dia está maravilhoso, mas é importante a gente se proteger, né? Então, a recomendação é vir com aquela blusa, ou se não, passar bastante protetor solar. Passar também o tradicional repelente, né? Para tomar cuidado aí com os borrachutos, com os mosquitos aqui. E, claro, aproveitar porque está lindo demais a conta isso aqui. Obrigado, Camila, né? Obrigado aí pela participação. Daqui a pouco você volta trazendo mais detalhes aqui no nosso Momento Record no Araguaia.